Bom dia! Então hoje é terça-feira. Ontem eu não filmei mais com vocês porque eu estudei a tarde inteira e a noite eu fui só na academia, então não fiz nada demais. Hoje é terça-feira e eu tô saindo pra levar meu marido na faculdade e eu acho que hoje eu vou fazer algumas coisas diferentes. Eu vou levar o carro na oficina porque eu tô fazendo um barulho diferente. Eu vou com a minha amiga, ela vai me levar porque é um mecânico que ela conhece. E ela quer ir cortar o cabelo, eu vou lá com ela. Eu acho que ela quer comprar umas coisas pra casa dela também. E talvez a gente vá almoçar junto. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, tá? Vamos lá? E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Ela veio trazer o cardal na concessionária que tá faltando arrumar umas coisinhas e eu vim aqui com ela. E talvez a gente vai almoçar demais. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.